Atenção! Todos os sistemas vão! Todos os sistemas vão! Nossa! Não quebra as coisas não, espertão! Alores! É bom lembrar de deslogar com um bloco na mão, alguma coisa assim. E pronto, agora chamou um monte de zumbi, deixa ela matar. Enquanto isso, eu vou tentando lembrar o que eu tinha que fazer além da Pomp Shot. Fala, bro! Tchau, tchau! Liga a lanterninha, isto. Aqui já tá pronto pra ir, né? Tá pronto pra ir. Eu acho que eu tava indo... Ai, eu tenho que tomar um melzinho aqui. Tô zoado ali. Não! Ah, tá aqui. Tá em meds, né? Tem oito melz. E um antibiótico? Tô bem, tô safe. Oroz! O que que você tem em você aí? Quatro bandagens só... Tá. Vou levar então aqui uma bandagem pra você. E cinco pra mim. E cinco pra mim. Meu shift não tá funcionante. Então põe uma bandagem em você, pra completar os bagulho. E não foi porque o shift tá zoado. Você fica aqui. Molotov. Não vou usar isso agora não. GG. Acho que eu vou deixar essa magno aqui... Com você. É... Alguma coisa precisa de reparar? Aparentemente não. Você vem pra cá. A gasolina fica na moto, né? Você que bebe? É você quem tem fome? Fica aí. Vou tirar essa porcaria aqui que tá incomodando. Tem um seco que tá incomodando e eu não tiro. Põe aqui em bagulho. Bagulho nada, derrete essa porcaria. Taca ali pau. Ah, red mesa. É a red mesa. Lá que eu vou achar minha doze. É isso. Munição. Então eu vou pegar bastante munição. Eu deixei tudo na minha... É, na minha base da horda lá. Vamo catar lá. Vamo catar lá, tá? Abastece o resto. Não. Abastece... Ah, já tá abastecida, né? Então... Só fica aí. Tochas flutuantes. Tudo bem. Faz parte. Rose tá lá se debatendo. Então... Vou precisar de bastantes vocês. Bastantes vocês e bastante vocês. Acho que isso aqui é suficiente. Atacar ali o pau lá na red mesa. Eu descobri como é que faço pra tirar o bagulho em vermelho. Aqui, ó. Escondidinho aqui, ó. Uh! Ah, que delícia! Agora eu queria poder tirar o resto todo também. Mas não vai ser por enquanto. Red mesa. Pump shotgun. Isso. Já tá até marcado lá, ó. Tentei colocar no Google Tradutor o que que essa... O que que a Rose fala aí desse mestre, master inutile. Não consegui descobrir. Não, peraí, pô. Quero te atropelar. Errou. Tomou. Tomou. Pronto. Vamos torar isso aqui. Tem algum bicho aqui, não. Qual o outro doidão ali, gente? O que que ele tá fazendo ali? Caraca, que hora pra chegar uma horda aqui, hein? O que ele tá fazendo? Giane. Pode procurar. O que ele tá fazendo aqui? Mas, segura o máximo. Aqui, não. Ah. Tem até. Parece que o Emor soul... Que alguémיצ como nósna umaeka. O que ele a gente consegue. O que eles estão fazendo aqui? Até pareceu que o schedules. esse spoiler aqui do policial explodido né, vocês mudaram a skin e não esqueceram de mudar o resto caraca, a gente não pode dar uns tirinhos aqui não, que o pau tora aqui, vou nem pegar o loot ali não, deixa estar, tá, vamos já tirar aqui o, esse tem do mapa aqui que tá me atrapalhando, isto, Rose, silêncio total aqui agora, hein, vai, vem o passaralho, ih, filho da mãe não morreu não vai ser easy não, não vai ser easy sei que o loot tá ali, mas eu quero limpar esse trinque primeiro não quero correr riscos e eu deveria ter umas pipe bomb comigo aqui, umas granada isso seria bom e útil que nem faço Não vai morrer explodido. Morreu. Não, não morreu. Só pra não ficar fazendo barulho aqui. É, vamo lá. Sem lutear. Você é um zumbi? Não. É só um defunto. Rose, para de bater nas coisas, Rose. Usa seus sensores para uma coisa útil. Como desviar das paredes. Até a Rose aqui de casa tem a mãe. Tudo bem que a Rose aqui de casa bate em todas as paredes, né? Não, sem lutear. Deixei de ser fominha. Vou precisar fazer o bagulho aqui, peraí. Barbed wire. Defense. Não tem. Ah, travou. Barbed wire. Barbed wire. O que é que vem? Tentar matar tudo no shill. Vai ser um defunto. Vai spawnar tudo na hora que eu entrar. Barbed wire. Vamos de doze. Ah, são os capezinhos aí. Então tá, né? Aí me ajudou. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Como é que tá o loot stage aqui? Nossa, quase duzentos. Imagina o nível dos demônios que não deve ter aqui dentro. Tá esperto com esses botijão de gasolina ali. Tá cheio de policial cuspidor aqui. Opa. Mensagem da 1010. Pausa. Bom. Isso já ajuda um pouco. The morning bell. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de porra. The night rocket. Então vamos. Vamos seguindo. Tirar essas cadeiras. Porque essas cadeiras aqui são ótimas pra matar a gente. Aqui tá trancado. Aqui é o... Primeiro silo. Tá crado. O segundo silo aberto já rompido. O segundo silo aberto já rompido. O segundo silo aberto já rompido. do clima. O segundo silo aberto já rompido. O segundo silo aberto já rompido. O segundo silo aberto já rompido. Então vai tirar o salão do silo aberto. Já rompido já rompido já rompido. E aí. Tô com um ponto pra gastar? Tô. Mas vamos gastar primeiro aqui em parkour. Então, agilidade. Desmembro with bows, handguns and knives. Tá, não não interessa. Sério, é um que tem que estar no nível 3? Nossa, é nível 4? Caraca, luxo. Então tá, né? Pronto, agasto. Próximo ponto agastar, se eu não esquecer... Nossa, morri. Não morri. Esse bagulho aqui é muito chato. Cara, é muito ruim de andar nesse trem. Vamos subir de novo, que eu quero... Asegurar que não tem nenhum zumbi ali. Morreu, tá tudo morto. Levou a minha frecha. Mas... Tá. Só anteciper o passo, né? Certamente eu vou ter que cair aqui mesmo. Só dar uma... Aprechecada do lado do lekar. Tá ok, tá fechado. Foguetão tá aí. Pronto, armado pra ser lançado. Temos aqui um crawler. Se não me falha a memória aqui, temos um... Um dog. Nice, assim fica mais fácil. Quem mais? Quem mais? Acho que aqui é tranquilo, aqui não tem nada. Aqui é trancado. Aqui é a lanchonete. Academia. Com um buraquinho pro quarto. Opa, passagem secreta na verdade. Tá vendo o jogo aí, campeão? Tá vendo o jogo aí. Vamos mexer em alguma coisa aqui. Acho que não, né? Vai me p capitalizar. Passa aqui agachadinho. Pota do banher tá trancada. Beleza Brokeback mottings já se foram Ah, nossa shot Pode estar aqui dentro Scraps você Desce aqui você Tá funcionando Tá funcionando Tem doce Não tem dinheiro Não tem doce que eu quero Mas tá bom Beleza Remedinhos Passagenzinha marota Cadê o trabalhador que fica por aqui A caixinha dele aqui Não tem doce que eu quero Mais alguém Dorminhoco aqui Vamos esconder Zumbis Beleza Bastante loot Aqui Se ele já tá dormindo Algum lugar para cair Zumbis aqui Cadê as traps Cadê as traps Aqui vai aparecer Aqui no monte Dormindo no refeitório Se não é hora Nem lugar de dormir não Coleguinha Respeite os demais Coleguinhas que precisam Comer também Nice Um tiro Um tiro Um muerto Bem na No cucuruto Como é que chama Na mulherinha Bem na mulherinha Mais um dormir Tá até roncando O bichinho Olha que delícia Opa Achei você Achei você Será que o tiro passa Claro que não Você funciona Ou não Vou pegar um pouco De madeira Para trazer o Barber do Firefence Aqui tem Uma passagem Sucreta Em cima Da geladeira Da cozinha Que passa Aqui Aqui que passa Aham Um bagulho De armas Ali Talhe coisa Depois eu pego Enderço A madeira Tome Zumbido Morrendo Nas minas Onde que eu vou Que agora Tô perdido Aqui eu volto Pra cá Ainda bem Que você tem Um sono Profundo Amiguinha E eu nunca Tô Com a Besta Carregada Agora eu acordei Geral É A inteligência Do Do jogo Tá meio Quebrada Não sei se é porque Eu tô jogando Ainda No Na versão Beta Instável Eu não fiz A mudança Pro estável Esperar Acabar Essa Temporada Aqui Pra eu Depois Então jogar No estádio Pra ver Cimento Ali Um caixinho Escondidinho Aqui Tá Pode ficar aí Também Não Preciso Aí Agora A gente Tá Chegando No No Local Que o Pau Tora Aqui O Pau Tora Folha Não Ainda Não é Aqui Um Crawler Safadinho Ninguém Vai Cair Na Nossa Cabeça Que Não Um Elevador Só mandar Mensagens Aqui E Aqui Estamos Nos e olha a quantidade de bichos que eles esconderam aqui Beleza, acredito que seja só Porém, contudo, entretanto Eu quero ver se eu tenho algum doce Rose, cadê você? Nossa, como é que eu faço agora para chamar a Rose remotamente? Vou ter que voltar tudo lá, né? Dammit É, eu vou voltar, vou pegar um dinheiro e vou ver se eu compro um doce Ah, que bom, deixei você aqui pertinho Falou mais Eu tenho doce de lutear aqui em você, inclusive Não, né? Então vamos lá Vamos comprar Tchau, tchau Tchau, tchau E aí